E aí, tudo bem? Alexandre Nugra mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre concorrência, né? Concorrentes, meu Deus, eu sou o concorrente! Ai, quem é meu concorrente? Quem é seu concorrente? Qual o seu tamanho pra você enxergar? Quem que tá realmente competindo com você? Como é que você analisa isso? Você precisa ser melhor sempre do que o seu concorrente? Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, comente aí também se você sofre com concorrente, se você não sofre. Como é que você age com seus concorrentes? Quem são seus concorrentes? Coloca aqui que eu quero entender. Vou passar um pouquinho do conceito, tá? Se você viu, eu tava de costas na tumba desse vídeo. Porque realmente hoje eu tenho dado as costas pra concorrência, tá? Eu consigo entender e tentar enxergar o que é bom que o meu concorrente tá fazendo e tentar aprender com ele algumas coisas. E ao mesmo tempo, se aquilo vai trazer um valor, qual que é a curva A dele, que às vezes eu não trabalho, eu tenho possibilidade de trabalhar. O que que é isso, tá? Eu tenho buscado enxergar, mas ao mesmo tempo você tem que fazer as suas ações, tá? Você tem que pensar no seu negócio. Isso aí é muito a cultura que começou a mudar muito a minha cabeça, até por conta da universidade, né? Existem várias pessoas que fazem muito parecido com isso. Mas eu particularmente não sigo praticamente nenhum deles, tá? Porque eu quero que isso tenha a nossa identidade, que isso busque os valores que você tem. E ao mesmo tempo que você consiga entender quais são as vantagens do seu negócio, tá? Isso surgiu numa dúvida quando a gente fez um webinário. Eu pensei nisso porque a gente fez um webinário com melhor envio. E aí surgiu uma dúvida justamente de como que eu vou competir com o meu concorrente, se o frete dele ele dá 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros no site dele, etc. Eu tô ignorando que o mercado é muito grande. Eu tô ignorando que... Ou não, né? Depende do tamanho do seu mercado. Mas eu tô ignorando que eu preciso de uma fatia, ou várias fatias desse mercado. Espalhadas ou não. Então eu tô ignorando vários pontos. De que às vezes ele tem a melhor condição, sim, pra aquele local. Mas a melhor condição nem sempre é o maior parcelamento ou frete grátis. A melhor condição pode ser você entregar pro seu cliente em um, dois dias. Ou você entregar pro seu cliente com muita qualidade. Vamos pegar um exemplo, o mundo de imóveis, né? A gente tem visto cada vez mais empresas com prazos mais altos. Porque as fábricas aprenderam a trabalhar com o cross-dock. Que é o cara faz a demanda, faz o pedido, ele fabrica e dali já sai ou direto pro cara ou passa pro galpão dele. Tá? Isso no meu ver é uma baita cadeia de oportunidade. Pra que você às vezes não com o melhor preço, mas com o melhor prazo, forneça um armário. Tá? E eu tô passando por isso agora. A gente comprou um armário, já tá fazendo 15 dias. E o prazo de entrega é de 32 dias. Antes de 32 dias eu não posso reclamar. E se eu tivesse encontrado esse mesmo armário, 200, 300 reais mais caro, mas com uma entrega de 4, 5 dias, talvez eu teria optado por essa entrega. Então, quando a gente fala de concorrência, senta aí e pensa. Por que o seu negócio? O que é bom do seu negócio? Qual o problema que o seu negócio atende? Porque aí você vai encontrar com quais pessoas que você precisa falar. Em quais locais que essas pessoas estão. E onde você é melhor efetivamente. Aonde você consegue ser melhor do que o seu concorrente. E se é necessário que você dê 12 vezes sem juros, pra que você possa superar uma oferta dele. Ou se você consegue superar, efetivamente, uma oferta do seu pseudo concorrente. Apenas entregando um produto de qualidade. Apenas entregando o seu produto de forma diferente. Com uma embalagem melhor. Então, como que você busca se destacar, efetivamente, da concorrência hoje? Certo? Então, o mercado é enorme. Gigante. E sempre tem espaço pra alguém fazer diferente. Valeu.